O que é isso? 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 Muito bem, a dona Azul, se mostraram o seu recláculo, o que é que acaba de ir a dica, como mostraram que o companheiro está lá dentro, Sempre. O que é isso? 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 Estou muito bem. Estou mostrando a desorganização do dia agora. Aquele que está um desorganizado? Muito bem. Esse aqui é o Michelang, Super Cap, o Cabo, você precisa? Super Cap, TV ou não está aqui. O senhor é só que é gratinho, só na cidade gratinho, senhor. No Brasil, são mais ou menos... 20? 20 lugares. Está aqui. É... São Paulo, Iamá, Chiba, Carnau, Contareja... É... Qual a sua nome? Meninas são seis cidades. Seis cidades? Meninas, só são seis. Belo Horizonte, Baladares, Uberlândia, Caratinga. Tem uns que acham em Ituiutaba também, né? Hã? Ituiutaba. Acho que nem Ituiutaba não, acho que é Araguari. Araguari, né? Eu sei que ela tem ângulo também. Então, com isso nós vamos dar uma olhadinha aqui da Super Canal. Aqui em Caratinga. Uma tela vista do jardim. E esse aqui é um dos telespectadores alegres da TV Arca. Vamos mostrar aqui então o equipamento. Os equipamentos que temos aqui. É só Caratinga, Belo Horizonte, Araguari e Brasília. Brasília. O estado de Minas Gerais? Minas Gerais é só Caratinga. Caratinga, Belo Horizonte. E Baladares também. Baladares não. Baladares não é. É o mesmo sistema de cálcio, entendeu? Mas não é atender a cálcio. Viu? Aqui, não tem jeito de você mostrar os canais. Ah, claro. Deixa eu pegar o meu outro. São 17 canais, né? São 17 canais. Deixa eu focalizar aqui. Só para começar aí, então. Vamos lá. Esse é TV Leste do Baladares, né? É, TV Leste do Baladares. O TV Sistec aqui é gratinho. É gratinho. Esse aqui é o canal do Venezuela. É? É. Esse é o canal do Venezuela. Qual o nome do canal? Parece que eu... A gente fala, eu acho que Caratras. TV Caratras. Tem uma que me chamou Caratras. Então é Caratras. Esse aqui é a Cispen. É um canal dos Estados Unidos. Transmite documentários. Cispen. Cispen. É, tem. Esse aqui é a Record de São Paulo. É todos eles. Essa é a manchete. 21 é cultura. Essa aí é CNT, né? É. Não, é cultura. Tem a CNT. É para lá. É porque é cultura. É CNT essa aí? É CNT. Essa é CNT. É da Curitiba? É CNT da Curitiba. Aqui é o canal do videotexto, é um canal informativo daqui mesmo. A gente que programou em computador, entendeu? E sempre aparece aí. Daqui da cidade. Leva aí. A gente coloca informação dos canais. Tem também propaganda de comércio que eles vão colocar. A gente vai programar também. A gente vai programar todos os canais. A gente vai programar todos os canais, tá? Do seu videotexto. E esse aqui é o Desperdo. É um canal alemão. Qual? Deus? Desperdo. Deusperdo. Isso. É uma programação comercial, né? Mais cultural. Mais cultural. Mais cultural. É uma cultura diversificada. Mas geralmente passa mais a programas culturais, documentários. Já o da Venezuela é tipo a Globo. É bem diversificado. Passa jogo, passa novela. Inclusive eles compravam aquela novela brasileira, que passa do Panfis. Passa aquele seriado, vários seriados. Esse seriado, vários no bairro, também é passada. Está passando agora é Família de Monsalves. Família de Monsalves também. Então é bem... É tipo um novo mesmo. Passa show. Esse aqui é a MTV, né? Dos Estados Unidos. Não é a brasileira? Não, é a brasileira. Mas... Não, a MTV é americana. Mas a programação dela é toda brasileira. Toda brasileira. O pessoal usa aqui. É, tudo aqui. Um, dois, três... Três. Essa aqui é a... ESPN. ESPN. Isso, é um canal de esportes. Também é americano. Sim. Um, dois, três. Um, dois, três. Nem CNE, nem Superstation. Né? Um, dois, quatro, três. Mas é... Por aqui pega. Só que... Para a Sintenidade não teve a... Da Showtime, né? É, isso depende. Perce o Sintenidade, né? SET. É SBT. Essa SBT, né? Sim. E essa bandeira é assim? Nove, quatro, e a bandeira é assim. Nove, quatro, e a bandeira é de São Paulo. É a bandeira de São Paulo, né? É, não. O treze é a... Manchete. Manchete? É. Aquela que você falou que era de chete, era bandeirante. Ah, é? É, é. O treze é a bandeirante. Bandeirante. É, essa bandeirante. É? Sim. É. 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 Inclusive o som da... Da Globo de... Via Sardegra parece que é melhor. O som... Não, eu reparei. Eu reparei no som. Eu reparei no som. O som é completamente... É. O som da Globo de Via Sardegra. Da Via Sardegra. Já da TV Neste meio bafada. Tinha um filme aí... Hoje vê a diferença. Não. Você não é do que não. Só de parte nova. Eu, de parte nova. Não. 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 É só dar uma olhada sem ter explicação, porque a parte parte desse não tem nada. Mas é engraçado, vocês modificaram aí que tinha vários televisores. É, a gente tirou com ele um pouquinho. O pessoal tava vendo aí. É, mas pra mudar, né? É interessante o jeito da pessoa, né? Fazer propaganda dos caras. Era bom que eu perguntasse pelos técnicos aí, porque eles devem saber mais ou menos. Mas não tem nenhuma bora, todos saem. Se você quiser vir aqui depois, daqui a pouco você deve chegar. É só isso que ele mostra. Agora, aí nós vamos mostrar mais uma vez aqui a equipamento lá. Você quer filmar? O que? O que? Pode tomar, não. Não, não. Pode, peça um pouquinho, tá bom? Ok. O que é? Você tá vendo com números de 4? Não, 4. O número de 4? É esse mesmo. É esse mesmo. Muito bem, e vocês? Vocês viram o canal aqui, né? Eu vi a carro aqui no Karatika, vi os equipamentos, os canais que pegam aqui no Karatika, foi uma coisa muito rápida, um resumo. Infelizmente não deu para ir lá no equipamento, ver tudo, os técnicos não estavam presentes. Geralmente eles estão aí pelas ruas, olhando, vistoriando os equipamentos, os fios. Estão sempre aí de condição pelo pessoal, estão sempre aí a serviço da cidade.